Com um recorde nacional, sénior e absoluto, recorde mínimo e mínimo FPN para os Jogos do Rio 2016, nos Estrelas de São João de Brito, Vitória Kavinskaya. Entrega-me várias José Machado, Diretor Técnico Nacional, Vitor Raposo, Diretor Técnico Regional da Associação de Natação de Coimbra e Verjami Moreira de Soreira na Secção de Natação da Associação Académica de Coimbra. Obrigado.